A questão também da forma de gravar, né? De gravação, né? Dos plugins que não existiam, da forma que... Não tinha nada, cara. Você lembra do estúdio Staccato? Claro. Claro, né? Então a gente tinha que ir lá no Staccato gravar. Pô, cara, era muito... A gente pegou a época do Adat ainda, sacou? Que era uma mesa, cara. Que a gente tinha que mixar ao mesmo tempo, sacou? Então eram oito mãos, assim, dez mãos, vamos embora. Aí tipo, porra, errou, caralho, de novo, sacou? Estudar muito em casa pra chegar gravando, né? Exatamente, cara. Não tinha copicola, editar, vamos nessa, né? Mas que era tudo a gente muito moleque, assim. Então quando eu fui ver, pô, como dizia, nove, assim, vinte, já tava tocando. Eu empresariei, assim, o Forfão no início, eu que... Você que fazia tudo isso, a parte empresarial do Forfão. Era eu que fazia a parada toda. Isso é muito natural, né? Alguém tomar frente ali no início, até aparecer alguém que possa... E qual que foi a virada do Forfão? Onde que foi a virada do Forfão, você acha? Cara... Foi rápido, assim, quanto tempo demorou pra banda ter um destaque. Cara, a gente começou tocando... Foi pra todo lado, bicho. Pereira Nunes, no Night, não sei o que é, Night. Black Night. Black Night. É, bro, era uma parada muito roots, assim, não sei se existe ainda. Não sei se fosse, mas... Era um lugar pra cinquenta pessoas. A gente começou tocando ali, e a parada foi rolando, cara. Eu fui marcando shows, foi muito natural. Acabou que a gente fazia os discos e copiava um por um, sacou? Na copiadora. E a gente imprimia, fazia, se reunia pra fazer a parada. Nem fumava maconha ainda nessa época, cara. Comecei a fumar aí nessa época. E aí, cara, foi... Quando a gente foi ver, a gente tá fazendo show pra mil pessoas, dois mil. A gente abriu um show do CPM, pediu seis mil pessoas no Claro Hall. Cara, eu nunca vou conseguir falar o nome atual do negócio. Foda-se. Mudou 500 vezes? Metropolita, sei lá. E aí, cara, quando a gente foi ver, meu irmão, tava tocando o Brasil afora pra três, quatro mil pessoas, assim, saca? É, foi o que eu te falei aqui em off, cara. Lá em São José dos Campos, meu, geral. É geral. Todo mundo. Foi geral, o Brasilzão. Foi forte, né? Foi forte, cara. Marcou. Marcou total, cara. A gente falou isso ontem, né? A gente tava falando e falou, pô, marcou uma geração, cara. Marcou uma geração. E isso é uma satisfação muito grande, não é, pro artista, cara? Ah, pô, absurdo, né, cara? É muito legal isso. E eu era muito novo, né, cara? Muito novinho, assim. Então, a parada, a gente foi... Quantos anos, quando teve o boom, assim? 19, 20. Caramba, que isso, cara. Muito doido. Cara, a gente chegava nos lugares, assim, a gente chegava nos lugares... Pô, só nós, sem hold, sem ninguém, sacou? Vocês e fé. Pra tocar pra três mil pessoas. Tinha uma cortina, a gente botava, nem passava sol, sacou? Não tinha essa manha de nada, assim. Caramba, cara. Depois que a gente fez um show no Garden Hall, que eu lembro que o... Aí o Liminha, produtor Zasso, que até o Nas Nuvens é... Dá pra ir andando aqui também, é aqui pertinho. Ele foi num show no Garden Hall, se amarrou, e convidou a gente pra gravar um disco e tal, sacou? Daí a gente falou, pô, nossa, vamos nessa, né? Daí a gente foi muito com a cara dele. Ele é um cara muito foda. Ele é um cara duro, assim, mas é um cara muito foda. Sabe o que tá falando. Sabe o que tá fazendo, sabe o que tá falando. Você vai ver os... É, dispensa comentários, não entende? Não, mas... Gilberto Gil, porra... Pra você que não sabia, ficou sabendo agora a trajetória do Liminha. O cara fez tudo, né? Um monstro, assim. E... E aí, quando a gente chegou, cara, no Liminha, pô, viu aquele estúdio, né? Tipo assim, a gente mal tinha guitarra, assim, né? Enfim, me motiviu por várias guitarras. Qual a primeira guitarra que você saiu em turnê, assim, você lembra? Eu... Cara, a primeira guitarra que eu tive foi uma que eu tentei comprar e imitar do... Do cara do Green Day, do... Do Billy Joe. Uhum. Era uma imitação de Fender, assim. Uma imitação de Fender. É, branca, na mesma cor. Você tem ainda, não? Não. Não sei qual foi. Eu acho que eu acabei vendendo pra comprar outra. É, foi no começo, você... Não me liguei, assim. Você tem alguma que você guarda e você fala, pô, essa eu toquei em tal lugar, ou essa foi especial, algum show que te marcou, alguma coisa? Não, cara, não tem muito esse apego. Você tem isso aí, Marcelão? Com qualquer coisa, assim, ainda mais... Eu tenho uma série lá de percussãozinha lá guardada que eu falo, esse aqui vai ficar aqui, que, pô, todo lugar que eu vou... Se eu me mudar, ele vai comigo. Se eu for morar, ele vai comigo. Você vai com aquele carinho. Cara, eu tinha, né? Dei pro meu irmão agora. Eu tinha um moletom quando eu assinei o contrato com a Rádio Atlântica, dez anos atrás, quando eu tirei pra ser um doutor lá. Eu guardei, porque foi muito especial pra mim. Foi uma virada na minha carreira, assim. Comecei minha carreira, né? Começou ali, não foi uma virada. Começou ali. E eu guardei, cara. Ah, maneiro, quando marca, assim... É, a primeira câmera do meu canal no YouTube também eu guardei, cara. Eu tenho esse negócio, assim, eu olho, assim, pô, passa um filme. Eu acho maneiro, acho maneiro. É que eu particularmente não tenho muito... Desapegadão. Também não, tanto, mas... Sei lá, eu não tenho tanto esse lance, não. Eu não tenho tanto esse lance.